fazer este sabonete líquido sabonete de hibisco e você pode observar que eu coloquei um litro e meio de chá de hibisco numa faixa de umas 50 gramas de flores de hibisco que eu comprei já seca comprei na casa de essências fiz o chá e preparei o sabonete de hibisco e esse sabonete de hibisco eu vou compartilhar com vocês como foi que eu fiz eu espero que vocês gostem se vocês gostarem façam porque é um maravilhoso sabonete líquido íntimo muito bom pra pele pra vários tipos de enfermidades íntima muito obrigada espero que gostem e agora vou colocar no hibisco um litro de chá e e e e e e e e e Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu vou passar na peneira só para tirar o restante das foguinhas. Vamos lá. 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 Vamos lá.